Qual era o filme mesmo que tinha os porques? Porques. É porques mesmo? É ela. Se eu não me engano, é o mesmo desenho. Nossa, embaçou aqui o seu carro. Não filmou nada. Ia dar muita? Não? Eu acho que... Porque ele falou que você tava correndo muito. Tava correndo muito? Não é pra ver ele aqui. Daqui dá, daqui. Não, deixa eu pegar. Onde tem o posto de gasolina? Estados Unidos tudo. Olha lá. Ninguém usa máscara. Não tem máscara pra vender. O cara fala dos americanos. Olha como é que ele tá. Misericórdia. Marcos. 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 Beleza É muito difícil encontrar um lugar adequado para tatuá-lo sem enviá-lo de mensagem Beleza Beleza luterana Clássica lá show Trator Puta Imagina Encontro de trator Olha essa varanda que da hora Toda fechada de tela Dá pra ver a mação da rede Lá dentro Pra pessoas como eu Que da hora Tem um carrão antigo dentro daquela garagem E uma caminhonete antiga do lado de fora Encontro de trator Quem sabe né Uma hora Está uma hora Ah é As casas é meio doenha Hã? As casas é meio doenha É mesmo? Ah Que engraçado Que engraçado E eu sou o Jimmy E nós estamos treinados TV-lização TV-lização Ah TV-lização Mandando virar aqui Pizza Hut Vamos sair na civilização Gordou de novo Mas a gente veio de novo Mas a gente veio de lá E agora está pra cá de novo É então Tinha essa alternativa Que eu falei pra você Não é? Porque você não seguiu A outra Você ia passar por trás da casa E depois voltar Aqui teoricamente Teoricamente ia sair na frente Mas onde você falou Era onde tinha terra No chão de terra A princípio sim Não sei Eu olhei direito Eu olhei e vi terra Sim Mas tinha outra pista Marieta é o nome do lugar aqui? Marieta Marieta Não, não é Marieta não Isso eu já vi Marieta e Marieta Qual a diferença? Não sei Mas não é Olha o buraco A pronúncia é sua Aqui é o rio Ó Sempre o rio está na neve da ponte Muito, muito baixo Ué? Mas o rio sempre dá na neve da ponte Não Normalmente é bem mais alta Ponte O que é isso aí? Igreja? Ah, o negócio do pescaria Pra seguir aquele carro ali Dá tempo? Olha essa casa A gente está vendo essas casas E de repente chega lá É a irmã medonha do meio Você viu os reviews? Eu não Eu fui eu pelo quê? Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.